Música Santa Felicidade continua preservando muitos costumes trazidos pelos primeiros imigrantes. Pode ser na dança, nos vinhos ou nos restaurantes. Cada um deles tem uma história para contar. Primeiro, um aquecimento. Afinal, o trabalho depois é intenso. Música É dessa forma que o Grupo Ítalo preserva no bairro uma das tradições mais antigas mantidas pelos moradores até os dias de hoje. A dança. Música O grupo foi uma ideia de alguns moradores do bairro que são bastante ligados à cultura e tradição italiana. Estes moradores tiveram então essa ideia de formar um pequeno grupo com os seus filhos, os seus primos, os seus filhos dos amigos. E esse grupo servia para difundir um pouco da tradição e da cultura italiana através da dança, através do canto. E foi assim que foi fundado o grupo em agosto há 20 anos. Música A dança que eles estão dançando agora é uma dança que se chama Perun Giorno di Festa. É uma dança que é difundida em toda a Itália. Se dançava antigamente do norte ao sul. Porque ela é uma dança que tem de tudo. Tem a roda, tem a tarantela, tem os passos juntos. Então ela é uma dança bastante difundida, mas ela tem um ritmo mais do sul. Um ritmo mais de tarantela. Além da dança típica, a culinária é outra característica forte da cultura italiana no bairro. Aí em 63, 63 eu casei. Daí que meu marido resolveu, junto com meu pai, comprar um restaurante velho, Madalusso. Na época se chamava Flórida. Mas não tinha condições financeiras nenhuma, nenhuma, não existia. Daí ele vendeu um terreno ali na frente e a gente conseguiu dar de entrada. Então nós compramos com meu pai, o velho Madalusso. Isso em 1963. E daí que nós começamos, trabalhando com a comida italiana, fazendo a propaganda, divulgando bastante. Três meses depois nós estávamos começando a primeira reforminha. E é claro, além da comida, não poderíamos esquecer do vinho. A família Durigão, falando em vinho aqui em Santa Felicidade, eu acho que é o carro-chefe. Eu acho ou não, eu tenho certeza. Porque a família Durigão veio de Javra, de Montela, comune de Arcade. Nasceu lá o seu excedor Durigão. E de lá pra cá, desde 1873, eles sempre fizeram vinho. Mas não foi somente a gastronomia que serviu como fonte de renda de Santa Felicidade. Produtos feitos à base de vime foram muito utilizados pelos imigrantes e ainda permanecem no bairro. Tinha o tempo do vime também, sabe? O vime foi um dos, além dos restaurantes, do artesanato. Eles tinham muita técnica de artesanato. Os Túlios foram uma família, os Bartapeli, que tinham essa técnica mais de artesanato. Na época de janeiro e fevereiro, que são as épocas de colheita, uva e outros produtos agrícolas, o excedente de vime, de material que era tirado, eles confeccionavam cestos. Meus avós confeccionavam cestos. Esses cestos, naturalmente, quando eles iam à cidade para a venda dos produtos agrícolas, o pessoal do Curitiba via os cestos e com isso pedia. Então, a produção foi aumentando, certo? A produção de matéria-prima, digamos, do vime, ele dava em abundância, ele encontrou um solo bom, favorável para o desenvolvimento. Com isso, aumentando a matéria-prima, aumentavam também os cestos, né? E no próximo bloco, os restaurantes e vinícolas são as principais fontes de renda do bairro. E saiba as curiosidades que existem em torno do bairro de Santa Felicidade. Não saia daí!